Que loucura que aconteceu nesses últimos dias da nossa vida. Gente, vocês não têm ideia. Quem me vê assim, plena, aqui no México, em cabo, curtindo esse visual maravilhoso, paradisíaco, nem imagina o perrengue que foi pra chegar até aqui. E como eu sempre digo aqui no Joga Pro Universo, nem tudo são flores, mas o que importa é como a gente ressignifica as circunstâncias e como a gente encara de frente os desafios que a vida nos traz. Porque, afinal, desafios sim existem e a forma que a gente vai levá-los pra adiante ou a forma como a gente vai contorná-los é que faz toda a diferença. Na semana passada, acho que tem aqui uns 5, 6 dias, a gente tava vindo pra cá pra passar um final de semana em família, no casamento da minha cunhada e tudo mais. E assim, a gente foi pra Portland, que é onde a gente mora, né? No aeroporto, chegamos lá, eu com as minhas malas, bem feliz, plena pra embarcar. E a operadora não permitiu que a gente embarcasse naquele voo. Eles me disseram, Jéssica, brasileiro agora precisa de visto pra poder entrar no México. E eu falei, não, mas eu tenho meu green card, eu tenho a documentação que eu posso ir e vir. Porém, tem um detalhe bem simples que eu nem imaginava. Eu tô em um processo de cidadania, né? Vou começar agora o processo de cidadania. Depois que a gente se casa, a gente tira o primeiro green card, que tem validade de 2 anos. E depois disso, a gente dá a entrada pra poder pegar o green card de 10 anos. Porém, o governo americano, ele tá levando um bom tempo pra poder imprimir esse segundo cartão. E nesse meio período, eles dão aí um documento que é como se fosse uma carta de extensão que permite a gente ir e vir do país. Porém, existem aí várias informações contraditórias na internet, especificamente para o México, porque, parênteses, nós viajamos 24 países na nossa volta ao mundo e eu não tive problema em nenhum deles. E aí, no México, essas informações contraditórias dizem o seguinte, que brasileiro com green card não pode entrar com a carta de extensão no país e tem que ter o visto. Perdemos o voo, eu desesperada, chorando, me debulhando, porque essa é a primeira reação, a emocional. Ainda bem que eu tenho o Jared como um balanço ali mais racional, me debulhando, chorando, desesperada, que ia perder o casamento, que tudo que a gente tinha planejado, porque eu sou uma das madrinhas, né? Ia por água abaixo e o Jared não ia poder estar no casamento da irmã dele. Eu fiquei desesperada, gente. Eu não consigo nem, assim, lembrar da sensação sem ficar nervosa de novo, porque foi algo, assim, muito, muito ruim para mim. Inclusive, o corpo fala, né? Quando as nossas emoções são muito afloradas, elas acabam adoecendo as nossas células. E depois disso, eu comecei, olha, a ter vários roxos pelo corpo, várias alergias de pele, uma coisa, assim, muito ruim, porque a nossa mente, ela é capaz de cocriar o que a gente sente e que reflete no nosso corpo. E aí, vamos lá, voltando para a razão. Não podemos embarcar, me desesperei, só era cinco da manhã, entramos na internet, consulado mexicano, onde é que é? É no centro de Portland, que fica mais ou menos meia hora de onde a gente estava. Voltamos para casa, deixamos nossas malas e fomos para lá, pegamos a fila, explicamos a situação. E a moça olhou, assim, com uma cara de prazer e disse, você não vai conseguir, porque são oito semanas para ter esse visto e esquece, você não vai dar certo, não deu. E nesse meio de bolha, eu falei, gente, não tem como, não é possível. Eu vejo vários brasileiros, amigos, na mesma situação de documento, indo para lá e realizando sonhos, manifestando a programação que estava feita. Não é possível. E aí, comecei a buscar informação daqui e dali. E foram tantos anjos que Deus acabou colocando no nosso caminho. Tantas portas, tantas oportunidades que foram se conectando. E eu pensei assim, meu Deus, eu só preciso de um caminho, de uma luz. E aí, enfim, falei com uma amiga minha que mora em San Diego e falei, olha, eu vi que vocês vão direto para lá e que você está na mesma situação, como é que você faz? Ela me explicou direitinho como é que funciona a fronteira terrestre. E aí eu falei, bom, Jared, a nossa opção é pegar um avião daqui de onde a gente está até San Diego, que é na Califórnia, e de lá, com as nossas malinhas, atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México caminhando. Porque o problema, na verdade, foi a airline, a Delta, né? Eles não queriam me colocar no avião com medo de receber um ticket e caso eu chegasse na imigração do México, eles não permitissem entrar. Falei, bom, me coloca frente a frente com a imigração de lá e vamos ver, né? O não eu já tenho, gente. O que mais de ruim pode acontecer é eu chegar até lá e me deportarem para os Estados Unidos. Esse era o pior que podia acontecer. Então a gente resolveu arriscar na cara e na coragem, chegamos na fronteira 10 da noite, atravessamos caminhando com as malinhas da fronteira e para a imigração mexicana foi tudo ok, deu tudo certo. Dormimos em Tijuana, que é considerada uma das capitais mais perigosas do tráfico de drogas do mundo. Eu não sabia o certo se ia ser uma travessia tranquila, se ia ser uma travessia assim mais estranha, mas no final foi tranquilo, tudo certo, passamos pelos guardas, documentação ok, aceitaram o que eu tinha e aí fomos para Tijuana, dia seguinte compramos uma outra passagem de lá aqui para Cabo e conseguimos aproveitar todas as festas e no casamento, estar com a família e tudo mais, até porque amanhã a gente tem a nossa passagem que vai para o Brasil. Então assim, se nós não tivéssemos embarcado, além de ter perdido toda essa semana, essas memórias, a gente também teria perdido a nossa ida para o Brasil, ia ser uma bagunça. E contando isso para vocês, eu quero dizer algumas coisas, algumas lições que dá para a gente tirar dessa história. A primeira delas é que não aceite o não como o seu sim. A moça lá me disse, não, não vai dar certo no aeroporto, a moça do consulado me disse, não, não vai dar certo, esquece, mas no meu coração, na minha intuição, eu sabia que tinha um caminho. Siga o seu coração, siga a sua intuição, siga o certo sentido. Se há um desejo no seu coração, sempre há uma forma de fazer esse desejo acontecer. Não é porque alguém fala que o seu sonho não vai dar certo, ou que você não vai conseguir determinado objetivo, é que essa tem que ser a sua verdade. A sua verdade é aquela que você considera como a sua realidade. Então assim, falou, você fala, eu quero abrir uma empresa, ou eu quero me casar, ou eu quero mudar de cidade, de país, ou eu quero empreender, e alguém tenta te desencorajar, não aceita isso como não. Vai doer, vai chorar, vai ter lágrima, vai ter aí um mix de emoções, mas no final das contas, você tem que seguir o seu coração, porque é isso que vai ditar o seu destino. E também, os desafios acontecem, né? A gente acaba postando, comentando só as coisas boas, mas os desafios, em diferentes escalas, acontecem na vida das pessoas. E esse foi o desafio que eu tive nessa última semana. É claro que não dá nem pra comparar com desafios de saúde, né? Com outros tipos de desafios financeiros que as pessoas têm. Mas pra mim, nesse momento, nessa circunstância, isso foi algo que acabou mexendo muito, me trouxe, assim, um mix de emoções. E eu acho que a gente tem que ser resiliente, sabe? A gente tem que acreditar, tem que ter fé. E nos momentos de alta, tem que estar sempre se auto-educando, tem que estar sempre buscando informação de valor, tem que estar sempre deixando a nossa mentalidade forte, porque nos momentos de baixa, é isso que vai trazer a gente pra cima. Eu sou humana, eu tenho sentimentos, eu tenho altos e baixos, mas como eu tô sempre aprimorando, como eu tô sempre estudando, sempre lendo, me desenvolvendo, nos momentos de baixa, eu consigo voltar mais rápido, porque eu tenho ali aquele backup na minha mente. Então, se você, nesse momento, tá aqui no canal, é porque você também é uma pessoa que gosta de reprogramar a sua mente, que gosta de se desenvolver, que gosta de buscar sempre a sua melhor versão. Não busque melhorar quando você tá em baixa, porque quando você tá em baixa, às vezes, é um pouco mais difícil. Quando tudo tá bem, é que a gente consegue programar a nossa mente e criar ali um setup natural de positividade. E quando o desafio acontecer, você vai encontrar o caminho, vai achar a luz e vai conseguir resolver, assim, de uma forma maravilhosa. É isso, gente. Eu queria compartilhar com você essa história. Se você já passou, está passando por algum desafio desse tipo, ou de algum outro tipo, compartilhe comigo nos comentários. Eu adoro ler todos os relatos de vocês, todas as histórias, todos os comentários e feedbacks. É muito importante pra mim. E é isso, gente. Eu vou lá arrumar minha mala agora, aproveitar nosso último dia no México. E feliz abril! Entramos em abril! Um beijo bem grande! Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima e joga pro universo, porque sempre acontece. E não desista! O não dos outros não é o seu sim. Vai atrás do seu sim, porque nada é grande demais pra quem sonha. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!